O Céu e Mar Minha vida é uma ilha bem distante Tô toando no oceano, aventura de viver Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria por alguém, por alguém que me quer bem Geralmente, o que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria O carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Céu e mar, espelho do céu Minha vida, vou passando Meu amor, eu vou amando E meu barco vou levando a céu e mar Céu e mar, espelho do céu Geralmente, geralmente O que a gente quer na vida É preciso se esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria O carinho e devoção de um bem querer Céu e mar, estrelas na areia Verde mar, espelho do céu Minha vida, vou passando Meu amor, eu vou amando E meu barco vou levando a céu e mar E meu barco vou levando a céu e mar E meu barco vou levando a céu e mar